Tcharam Mostrou A batucada espantada Saiu pra rua empresada E disse ao samba Ai que temer cuidado De casaca também Não podemos perder Pra ninguém Suim chegou De casaca bem Bem apresentado bem E logo abafou É lero, 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 lero O lero não viu confiança Pôs o seu pé na balança Logo o peso mostrou Solamente eu nadei A batucada espantada Saiu pra rua empresada E disse ao samba Ai que temer cuidado De casaca também Não podemos perder Pra ninguém Vamos pra frente de qualquer maneira Pra você meu samba Não há fronteira Você tem tudo o que os outros têm E mais alguma coisa pra abafar também Você vestindo um jaquetão de seda E um sapato bem vernizado Vai ver como é que o mundo inteiro samba Vai ver como é que vai ficar cotado Suim chegou Suim chegou Casaca do bem Tem apresentado bem Se logo abafou É lero, 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 lero O bolero não deu confiança Pôs o seu pé na balança Logo o peso mostrou A batucada espantada Saiu pra rua empesada E disse ao samba De casaca também Não podemos perder pra ninguém O meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro